Queridos amigos e irmãos, no último programa nos perguntávamos como falar de Deus ao homem de hoje. Para poder responder esta pergunta devemos também nos perguntar como é que o próprio Jesus comunicava e falava de Deus. Jesus, ele na sua unicidade nos fala de Deus como Pai, Abba, e nos fala do reino de Deus, sempre com aquele olhar cheio de compaixão pelos inconvenientes e dificuldades da existência humana. Ele fala com grande realismo e direi, o essencial do anúncio de Jesus é que torna transparente o mundo e a nossa vida vale assim para Deus. Jesus mostra que no mundo e na criação resplandece a face de Deus e nos mostra como na história cotidiana da nossa vida Deus está presente. Seja nas parábolas da natureza, o grão de mostarda, o campo com diversas sementes ou na nossa vida, pensemos na parábola do filho ao pródigo, de Lázaro e as outras parábolas de Jesus. A partir dos evangelhos, vemos como Jesus se interessa por cada situação humana que encontra. Se emerge na realidade dos homens e das mulheres do seu tempo com plena confiança na ajuda do Pai. E que realmente, nesta história, secretamente, Deus está presente e se estamos atentos, nós podemos encontrá-lo. E os discípulos que vivem com Jesus, as multidões que o encontram, veem a sua reação aos problemas mais absurdos. Vêem como Ele fala, como Ele se comporta, veem nele a ação do Espírito Santo, a ação do próprio Deus. Em Jesus, o anúncio e a vida se entrelaçam. Jesus age e ensina, partindo sempre de um relacionamento íntimo com Deus Pai. Este estilo se torna uma indicação essencial para nós cristãos. O nosso modo de viver na fé e na caridade torna-se um falar de Deus hoje. Porque mostra, com uma existência vivida em Cristo, a credibilidade, o realismo daquilo que dizemos com as palavras. Palavras, que não são somente palavras, mas mostram a realidade, a verdadeira realidade. E nisso devemos estar atentos para colher os sinais dos tempos na nossa época. Isto é, identificar os potenciais, os desejos, os obstáculos que se encontram na cultura atual. Em particular, o desejo de autenticidade, o anseio de transcendência, a sensibilidade para a salvaguarda da criação. E comunicar, sem temer, a resposta que oferece a fé em Deus. O ano da fé é ocasião para descobrir, com a fantasia animada pelo Espírito Santo, novos caminhos, a nível pessoal e comunitário, a fim de que, em cada lugar, a força do Evangelho seja sabedoria de vida, seja orientação para a existência. No nosso tempo também, um lugar privilegiado para falar de Deus é a família, que é a primeira escola para comunicar a fé às novas gerações. O Conselho Vaticano II fala dos pais como os primeiros mensageiros de Deus, chamados a redescobrir esta missão deles, assumindo a responsabilidade no educar, no abrir a consciência dos pequenos ao amor de Deus, como um serviço fundamental para suas vidas, em ser os primeiros catequistas e mestres da fé para seus filhos. E nesta tarefa, é importante, antes de tudo, a vigilância, que significa saber entender as ocasiões favoráveis para introduzir em família o discurso de fé e para amadurecer uma reflexão crítica a respeito dos numerosos condicionamentos aos quais são submetidos os filhos. Esta atenção dos pais é também sensibilidade em reconhecer as possíveis questões religiosas presentes nas mentes dos filhos, às vezes evidentes, às vezes escondidas. A comunicação da fé deve sempre ter uma tonalidade de alegria. É a alegria pascal que não silencia ou esconde a realidade da dor, do sofrimento, do cansaço, da dificuldade, da incompreensão e da própria morte. Mas sabe oferecer os critérios para interpretar tudo na perspectiva da esperança cristã. A vida boa do Evangelho é exatamente este olhar novo, esta capacidade de ver com os olhos de Deus cada situação. É importante ajudar todos os membros da família a compreender que a fé não é um peso, mas uma fonte de alegria profunda. É perceber a ação de Deus, reconhecer a presença do bem que não faz barulho, e oferecer orientações preciosas para viver bem na própria existência. Enfim, a capacidade de escuta e de diálogo. A família deve ser um ambiente onde se aprende a estar juntos, a conciliar os conflitos no diálogo recíproco, que é feito de escuta e de palavra, a compreender-se e a amar-se, para ser um sinal, um para o outro, do amor misericordioso de Deus. Falar de Deus, então, quer dizer, fazer compreender com a palavra e com a vida que Deus não é um concorrente da nossa existência, mas sim a sua verdadeira garantia, a garantia da grandeza da pessoa humana. Assim, retornarmos ao início. Falar de Deus é comunicar com força e simplicidade, com a palavra e com a vida, aquilo que é essencial, o Deus de Jesus Cristo, aquele Deus que nos mostrou um amor tão grande, a ponto de encarnar-se, morrer e ressuscitar por nós, aquele Deus que pede para segui-lo e deixar-se transformar pelo seu imenso amor para renovar a nossa vida e as nossas relações. Aquele Deus que nos doa a igreja para caminhar juntos e, através da palavra e dos sacramentos, renovar a inteira cidade dos homens, a fim de que possa tornar-se cidade de Deus. Confiamos que o nosso compromisso na evangelização ajuda a dar uma renovada centralidade ao evangelho na vida de muitos homens e mulheres do nosso tempo. E oremos a fim de que todos voltem a encontrar em Cristo o sentido da existência e o fundamento da verdadeira liberdade. Com efeito, sem Deus, o homem perde-se a si próprio. Os testemunhos de quantos nos precederam e dedicaram a sua vida ao evangelho confirman isso para sempre. Crer é a força da nossa vida. Crer é a essência da nossa existência. Vale a pena despender-se por Cristo, o único que sacia os desejos de verdade e de bem que estão arraigados na alma de cada homem. Agora, no tempo que passa e no dia sem o caso, da eternidade bem-aventurada. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.